Chegando de Foz do Iguaçu, chegando em casa Olha, daqui a pouquinho eu vou estar em Floripa Eu pergunto se eu perdi a oportunidade de vir aqui fazer um chamego na turma Agora o bicho pega O tomate tá o que filha? O tomate tá no foguacinho E o sanfoneiro? Teodoro tinha um sítio E o tomate tá no meu sapato? Filho, manda ver É a sanfona Isso, filho É a sanfona que faz fom, fom, fom E tá gostoso, Alinece Não sei o que Foi corrido, mas foi gostoso Não é bonitinho? Foi, foi muito importante, muito especial pra mim Foi mesmo Dia gostoso aqui, agora eu já tô chegando no aeroporto Que hoje o show é em Florianópolis Vamos que vamos, Costão do Santinho Estamos aqui em Florianópolis O dia tá bonito, graças a Deus E tamo indo pro Costão do Santinho Cantar mais uma vez pra turma do Costão do Santinho Essa galera é sensacional Sempre acolhe a gente com muito carinho Pensa num lugar incrível Bora começar a nossa cantoria aqui no Costão do Santinho Agora eu vou falar uma coisa Eu tô com uma... Minha coluna travou No nível de respirar tá doendo Sabe respirar tá doendo? Tem que saber como é que faz pra cantar Quando você tem... Tá tudo travado E tocar sanfone então acho que vai ser mais fácil ainda Mas acho que a hora que esquentar fica bom Vambora turma Bom show, bom sabadão pra todo mundo Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo chegando aqui em casa Vamo ver se eu consigo dormir um pouquinho agora Daqui a pouquinho a gente vai na missa